Perto está o ponto da salvação, perto está o lar eterno. Brevamente os filhos de Deus verão a ciência celestial. Grande festa, amará nos céus, para os santos do Senhor. Aleluia, glória, glória ao nosso Deus. Quanto é grande seu favor. Sobre as águas Cristo Jesus virá, quando o mar se embranteceu. O furor do vento aplastará, pelo imenso o seu poder. Grande festa, amará nos céus, para os santos do Senhor. Aleluia, glória, glória ao nosso Deus. Quanto é grande seu favor. Cristo tornou seu reino exaltado. Grande festa, amará nos céus, para os santos do Senhor. Aleluia, glória, glória ao nosso Deus. Quanto é grande seu favor.